Advin... Alam... Advin... Alam... Advin... Olá, pessoal! Aqui o que ele fala? É o Igor Maia. E, bom, no vídeo de hoje quero fazer uma coisa interessante, legal, assim, sabe? Tudo junto. Então, se vocês gostarem, já deixa o like, beleza? Bom, a ideia de hoje, no vídeo de hoje, eu quero mostrar os carros mais caros do mundo. Não todos. Eu vou mostrar os cinco carros mais caros do mundo. Então, já vai se preparando, já vai deixando o seu like, manda pra todos os seus amigos e amigas, porque eles vão ter que ver isso daqui. Beleza? É isso. Já vai deixando o seu like, eu tô com o computador, eu tô na minha avó, então eu tô com o computador aqui. Espera lá, um minuto. Pronto. É... Eu tô na minha avó, vim pra trabalhar. Até agora eu não comecei, não sei porquê, mas tudo bem. Vamos entrar aqui. Olha aqui, gente, hoje eu tô com a ajudante. Olha lá, lá, ó. Lá, ó. Lá. Lá, lá. Ah, rapazinha. Oi, eu sou a Minnie. Essa é a Minnie. Aqui na casa da minha avó tem a Minnie e o Mickey. Ele tá ali fora. Ele é mais grande que ela. Ela é bebezinha ainda. Ela é bebezinha ajudante de hoje. Vamos colocar ela aqui. Pronto. Que é quietinha aí, hein? Vamos começar, beleza? O computador já tá aqui. Já posicionei todas as imagens. Então, bora começar. Bom, vamos pro primeiro carro de verdade. O primeiro carro mais caro do mundo são cinco, tá? O primeiro é essa Lamborghini Veneno. O nome dela é Lamborghini Veneno. Vamos ler aqui, que tem um trechinho aqui, só que pra vocês vai dar a sua imagem. Em primeiro lugar, como o carro mais caro do mundo, está a Lamborghini Veneno. Com 4,5 milhões de dólares, foram fabricadas ao todo 12 unidades desse magnífico e luxuoso veículo. Então, quer dizer que no mundo só teve 12 unidades. Só tem 12 unidades. O carro mais raro do mundo, hein? Ok. Apenas nas cores verde, vermelha e branca. Não é mais. Ok. Simbolizando a bandeira da Itália. O motor da Veneno é um V12. Não, um V12 6.5. Não entendo nada disso. Então, tendo reprogramações para elevar a potência de em 40 cavalos, somando 740. Esse é o primeiro carro. Vocês gostaram? Eu achei bonito ele. Só que é meio assim, tipo, muito luxuoso. Eu não sou desse tipo. Eu gosto de coisa bonita e luxuosa, mas não tanto também, né? Mas tudo bem. Eu sou pobre, eu não vou conseguir comprar esse carro nunca. com 4.15 milhões de dólares. É muita coisa. Próximo... Aqui. Não, pera lá. Cadê a segunda? Aqui. Não, aqui. Aqui. Segundo, eu não sei muito bem o nome, mas vamos lá. É esse carro aí que vocês estão vendo. Meio feio, mas tudo bem. O nome dele é Aston Martin Valkyrie. Tipo isso. Bom, não sei ler o nome, mas tudo bem. Projetado junto com a equipe da Red Bull, o modelo Valkyrie da Aston Martin, tem um valor de 3.2 milhões de dólares. O motor central traseiro, ponto traseiro 6.5 V12, naturalmente aspirado, tem chance de mil cavalos de potência. Todas as 150 unidades já foram vendidas, sendo que 25 são excluídas para a pista. Bem interessante, cadê o preço que eu não vi? Ali, tem o valor de 3.2, esse é mais barato que o outro? Vamos ver, é mais barato que o outro, 3.2. Ok, vamos por terceira agora. Estão gostando? Já vai deixando o seu like. Vamos para a terceira, é essa, é uma Burgat Chiron, pelo menos essa eu sei ler. Em terceiro lugar, o Chiron está avaliando em 2.7 milhões de dólares. O carro tem 1.500 cavalos, que alcança incríveis 0 a 100 km por hora, em menos de 2,5 segundos. Ok. É uma velocidade máxima de 420 km por hora. Ok. Gostei desse carro, ele é meio bonitinho. Esse aqui, eu só não achei bonitinho essa parte aí, ó. Vai focar. Essa parte, não, eu não gostei muito não. Mas tudo bem. Só a frente que eu não gostei. Um lado assim, não tem foto de outros anos, não, mas tudo bem. Vamos para a próxima. É a quarta. Em quarto lugar, nós temos a Pagani Ruarian Ruadester. Ruadester. Acho que é isso. Bom, vamos lá. Não temos tempos a perder. Desculpa pelo barulho de caminhão, sabe? Não estou muito acostumada em fazer vídeo aqui. E aqui é mais barulhinho. Ou não. Lá na minha casa, no sítio, fica lá as galinhas. Poró, 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 poró. Aqui fica caminhão. Vrum, vrum, vrum. Ok, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos ler. Os... Vamos ler, não. Eu vou ler. Os refinamentos mecânicos e tecnológicos do Novo U... Por que que na primeira vez eu leio? O Rai e a Irara da Pagani fazem com que seja atualmente exclusivo, com apenas mil unidades fabricadas. O carro utiliza um motor de AMG V12 da Mercedes-Benz, que gera cerca de 764 cavalos de potência. O valor estimado para essa máquina automotiva é de 2.4 milhões de dólares. Esse carro é basicamente tipo uma Porsche, o estilo dele. Eu acho que ele tem a parte de cima, sim. É um carro bonito, sim. É bem bonito, sim. Agora vamos para o último e o mais esperado, que é o mais bonito. Gente, vamos fazer os... Esse vídeo é os carros mais caros. Depois vamos fazer os carros mais baratos. Depois os carros mais luxuosos. Os carros mais pobres. Essas coisas assim, beleza? Antes e depois dos carros reformados. Essas coisas assim. Eu pretendo trazer essas... 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 Como que eu posso dizer? Diferentes temas desse tema de carro, de tema de cabelo, de tema de violino, de instrumento. Beleza? É isso. Bora. Aleluia. Aleluia, Jesus Deus. Muito obrigada por esse caminho ter ido embora. Vamos lá. O carro Hyper esportivo da marca sueca, no valor de 2 milhões de dólares, chega a ter 1.822 cavalos de potência. Com um motor a gasolina, 5.0 V8 biturbo, de acordo com a velocidade, o carro é capaz de fazer 0 a 100 km por hora em apenas 2,8 segundos. E 0 a 400 km por hora em 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 20 segundos. Super exclusivo. Só foram fabricadas 80 unidades deste modelo. Assim, é um carro muito bonito, de verdade. Um carro super bonito. Aqui nós estamos vendo ele na cor vermelha. Só que eu gostaria muito de ver ele em outra cor. Será que tem outra cor? Vamos ver aqui. Hyper. Hyper, Hyper é o nome dele. Hyper também. Vamos ver. Vamos ver. Carro. Vamos ver. Aqui. Temos uma cor branca. Será que é esse mesmo? Ok. Vamos ver. Não, é esse não. Acho que não. É. Vamos ver. Não, gente. Não tem não. Não sei se é esse. Parece um pouco, mas não sei se é. Mas, beleza. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de verdade. Porque eu se empenhei bastante. Para fazer ele junto com vocês. Junto com a minha linda amiga. Ela faz muita companhia. Hoje eu não consegui dormir. Porque ela fica chorando. Pegou um amor em mim. Gente. Deito ali no chão. Não é? No chão. E daí ela deita em cima de mim. Nas minhas costas. Na minha barriga. No meu pé. Nas minhas pernas. Na minha cabeça. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de verdade. Já deixa o like. Se inscreve aí embaixo. Compartilha com seus amigos. Beleza? E é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço. Um beijo. E... Um beijo. 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 Um beijo.